Chega em um homem mais velho e mostra a foto dele e diz que ele é teu pai, que tua mãe escondeu o segredo por anos e tu achou as fotos dele nas coisas dela. Sim, eu estava na esperança de vir pra Campinas e conseguir encontrar o senhor, não acredito. É sim, eu achei suas fotos nas coisas de mãe e o senhor tinha me abandonado, eu estou com a foto. É sim, é o senhor, eu tenho certeza. Olha aqui. Caramba pai, não acredito. Que felicidade. Dá um abraço no senhor. É meu filho, mas que coisa que está acontecendo? É que eu só tinha me abandonado, eu consegui encontrar o senhor aqui, eu estou sem acreditar nisso. Ah, você está me confundindo. Não estou não. Eu só tinha uma filha. Eu acho que o senhor não sabia não então. Não, mas o que que é? Pode mostrar a foto. Aqui. É o senhor, não é? É eu. Então... Caramba, não acredito. Eu sabia que... Eu não, filho. Pai. Não, não, nem eu não. É sim. Olha aqui. Não, sai daqui, sai daqui. É sim, minha mãe... Não, sai daqui, sai daqui. Oxe pai. Eu não te conheço não. Aqui, minha mãe mandou a foto tua que eu achei a tua foto nas coisas da minha mãe, olha aqui. Não, nem eu não. Ei pai, vai me abandonar de novo? Sai fora, sai fora. Como é que fica a minha situação? Sai fora daqui. Sai fora, sai fora, sai fora. Ô pai. Sai fora. Vai pai, só um abraço, só queria um abraço pai. Sai fora, sai fora. Não posso nem dar um abraço pai. Sai fora, sai fora. Aguarde o processo, viu pai. Vai fora, sai fora. Ei pai. Vai me abandonar de novo pai. Vai fora, filho. Sai fora daqui. Vai me abandonar de novo pai. Sai fora daqui. Ô pai, como é que fica a minha situação? Que alegria pai. É como você me... Hã? Homem. É, o senhor aqui. Não é? Não, mãe. Minha máscara é essa aqui. Essa foto é recente, eu achei nas coisas de mãe, aí eu disse... Tava lá dizendo que o senhor era de Campinas. Eu disse, eu vou pra Campinas. Saí lá do Nordeste e vim pra Campinas. Não acredito que aconteceu aqui, pai. Ah, Jesus. Eu não sabia que tinha mais um filho. Oi? Eu não sabia que tinha mais um filho. Ah, mas acontece, né? Coração de pai sempre cabe mais um, né? Quê? Mas quantos anos você tem, menino? Oi? Quantos anos você tem? Eu tenho vinte e cinco. Eu tenho cinquenta. Ah, é. Só quando eu só tenho vinte e cinco. Porque eu tô procurando meu pai. Tem um tempo, sabe? Que ela disse que meu pai me abandonou. Eu sabia que o senhor não ia me abandonar. Acho que o senhor não sabia, né? Eu não sabia. É, pois é. Como assim? Pois é. Acho que eu tô... Calma. Calma, calma. É porque é muita emoção, sabe, pai? Só pode me dar um abraço, pai. Sempre quis abraço do meu pai. Como é que foi, meu filho? Como é que tá acontecendo, filho? O que é isso? Eu não... É só... Ufa! Eu não sabia que ia ser tanta emoção assim hoje. É. Encontrar meu pai assim na praça do nada. O que é senhor? Caramba, pai. O senhor tá feliz? Não. Não? Nunca. Eu não sabia, pô. É. Não é surpreso assim do nada, puf. Encontrar um filho assim, né? Claro que não. Poxa, pai. Que felicidade, viu? Mas o senhor vai pagar a pensão, né? Hã? O senhor vai pagar a pensão, né? Pensão? É. Mas já tem que fazer delirar primeiro, né? Não, mas tu faz. Mas isso aí é certo já. Eu pareço com o senhor e tudo. Olha pra mim. A cara todinha, né? Pai e filho. Deixa eu só falar um negócio pro senhor, pai. Antes de qualquer coisa. Pode falar? Na verdade é uma pegadinha, né? Só não tenho filho, né? Hahahaha. Calma, porra. Pode ficar tranquilo. Não fique nem apavorado aqui, mano. Do nada. Olha o cara gravando ali. Tu nem viu? Hã? O cara gravando ali. Tu nem viu? Ele ali, ó. Puta que pau. Aí ele tirou a foto tua antes, pô. Por isso que tu tá com essa máscara, pô. Hahahaha. Eu falei, porra, mas como... Como é que pode, né, mano? É muita coincidência. E eu fiquei, cara, ela acreditando no Santos aí. Essa é c******. Irmão. É... Tu... Tu já viu tu fazendo abdominal? Já. É porque tá um negócio feio do carai, véi. Eu tava vendo ali, tava todo tronche tu fazendo. Tem mais a postura aqui assim, ó. Tá ligado, ó. Vê. Estica a perna aqui assim, ó. Postura, ó. Abre a base. Quando a perna vir, ó. Aqui, ó. Oi. 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 Beleza? Faz aí. Que isso? A gemidinha, pra dar o pump. Oi. Vai. A gemidinha, pra dar o pump. Faz o... Na ida, faz o... Oi. Vai. Ai. Ai. Mais fino assim. Ai. Que dá o pump. Vai. Faz o... Ai. Faz... Tem que dar... Dá a gemidinha, pô. Pra... Pra dar o pump, pô. É por isso que não cresce, tá ligado? É, eu tô gostoso assim mesmo. O pessoal tava tudo comentando ali, por isso que eu vim, tá ligado? Os caras tá fazendo todo tronche ali, todo esquisito e tal. Entendê-se? Tu pode fazer assim também, ó. Abrir mais a perna que fica mais difícil, tá ligado? Aí tu vem aqui, ó. Oi. 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 Faz aí. Isso. Vai ficar assim. Aqui, ó. Vai. Aí traz lá pra trás. E a gemidinha, vai. Oi. Vai, vai, vai. Vai. Tu vai ver que chega a dar mais força. Vai, vai, vai. Vai, bora, bora, bora. Vai, vamo. Vamo, pô. Vamo, mais uma. Bora, 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 bora. Aqui, ó. Vai aqui, pô. Vai, pô. Tem que ter seriedade o treino, pô. Sou novo. Comecei hoje, mano. Oxi. Por isso que não cresce, pô. É porque dói, né, pô. Hã? É porque eu já faço há um tempo, entendeu? Vamo, mais uma. Vamo, mais uma. Bora. Vou te ajudar agora. Vamo, vamo, vamo. Bora, 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 pô. Bora, bora. Vamo, 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 vamo. Vamo. Bora, pô. Oxi. Tô quebrado toda a gente aqui. E tá desse jeito ainda? Oxi, então. Oxi mesmo, ó. Comecei hoje, negão. Porra, bicho. Aqui, ó. Aqui, ó. Abre um pouquinho, ó. Olha. Olha. Bora. Vamos. Porra, bicho. É, correto salafrário, sabotando treino, pô. Bora, mais uma, mais uma. Pera aí, eu passo, eu passo. Vai, vai. Calma, eu passo, eu passo. Pera aí, eu passo, eu passo. Pera aí, eu passo. Vai. 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 Oxi. Cansou, não foi, véi? Tá de boa. Faz a pegadinha do gemido de novo. É a melhor do canal. Racho demais. Olha aí, celularzinho. Um. Ai, cigarrinho. Fuma mais um cigarrinho pra mim. Vai. Alô. Não. Ai, cigarrinho. Chupa esse picolé pra mim, vai. Quer ver? Ai, que chupada boa, ó. Comi mais esse picoletinho de uva, vai. Comi mais um pouquinho. Dá uma tragadinha bem gostosinha pra mim, vai. Dá um tragadão, um tragadão gostosão. Bota na boquinha, vai. Um cigarrinho. Destrava o celular gostosinho, vai. Oh. Destravar o celular gostosinho. É. Não sei fazer cenas com o dedo, não. Vai. Conversa um pouquinho no Grindr, vai. Conversa bem gostosinho pra mim. Dá um likezinho na fotinho, vai. Ai, você parece tão louco. Fuma um cigarrão gostosão pra mim, vai. Fuma mais um. O gosto é meu, como que eu quiser. Oi? O gosto é meu? Você tá falando comigo aqui? Como é? Eu? Não. Ai, que lavagem gostosa. Dá um likezinho, vai lá. Ai, eu vou dar like ao meu garoto. Ah, no Grindr. Doce. Comece bem gostosinho pra mim, vai. Dá um... Dá um likezinho, vai. Dá um likezinho. Ai, um likezinho. Vai, fica. Ai, um like. Ai, um likezinho. Eu tô passando mal. Ai, soninho. Ai, soninho. Ai, que dormida boa. Tira um cochilinho pra mim, vai. Fuma outro cigarrão pra mim, vai. Fuma mais umzinho, vai. Bem gostosão, vai. Fuma mais um cigarrinho, vai. Oi, irmão. É uma pegadinha, pô. Chega aí. Essa pegadinha do cego pedir pra dar informação pro cão guia é uma das mais bem boladas que fez até hoje. Já pode fazer a parte 2. Tem alguém aqui? Não, pode ser não. Tem alguém aqui? Tem, eu. Vem me ajudar, eu tô muito longe pro Dona Lindu. Não, você tem que virar o contrário. Eita, peraí, é porque eu não enxergo, é ficar difícil. Fala o seguinte, não, explica pra ele, explica pra ele, pra Léo, que ele é meu cão guia. Você tá, tem que voltar. Eita, peraí, é porque eu sou cego. Tem como tu explicar pra ele que ele é treinado, é meu cão guia? Fala como se fosse falar pra mim, fala pra ele. Pode seguir em frente que você vai passar na praça. Léo, com 600 metros. Fala onde fica perto, perto? É, você também vê. Perto do transatlântico, é difícil transatlântico. Será que ele... Pode seguir em frente, aqui em frente você vai passar na praça do Dona Lindu. Quando chegar na praça, você olhando pro seu lado direito, você vai ver a praça. Tu explica pra ele que ele é treinado. Ai meu Deus, como é que eu digo? Não, tu fala como se fosse falar pra mim, fala no ouvido dele. Léo, Léo, Dona Lindu é pra lá, Léo. Dá mais ou menos um quilômetro. Acho que, não sei, ele empacou, porque às vezes ele faz isso. Você vai em frente, aí mais na frente... O senhor sabe falar em espanhol, porque às vezes ele entende melhor espanhol. Fala assim, tipo, um pouquinho à frente. Um pouquinho à frente. Depois da praça ainda. É, mas fala pra ele. Léo, depois da pracinha de Boa Viagem, Léo. Depois da pracinha de Boa Viagem, é Dona Lindu, Léo. Fala mais uma vez pra ver se ele... Léo, depois da pracinha de Boa Viagem, é Dona Lindu, Léo. Ali, Léo. Lá, Léo. Léo, depois da pracinha de Boa Viagem, é Dona Lindu, ali, ó. Léo? É... São quantos metros que tu falou? Mais ou menos um quilômetro. É, um quilômetro. É. Um quilômetro à frente. É, aí lado direito. Fala, um quilômetro à frente. Ao lado direito. Chegar mais ou menos um quilômetro. Um quilômetro, um quilômetro. Um quilômetro. São muitos passos, Léo. Léo, fama? Nem te ouve sim. É. Tu sabe... Tu sabe cantar alguma música... Deixa até meu esposo vir ali. Tu sabe cantar alguma música de Sandy e Junior? Não. Não? Pronto, que agora ele vai. Ah, faltou... Faltou... Faltou falar uma coisa pro senhor. Acho que eu esqueça. É uma pegadinha, na verdade. O cara tá gravando aqui. Sabe como é que eu chego no Dona Lindu? Rapaz que eu já passasse. Tem que voltar. Eita. Eita, fala o seguinte. É porque eu não enxergo. Tem como tu falar pra ele que ele é treinado? Tá bom. Léo, tu vai voltar aí uns 800 metros lá. Ele sabe onde é o sul? Sabe. Pronto. Léo, a sul, tu volta 800 metros que tu vai chegar em Dona Lindu. Tem como falar pra ele que ele é meu com guia? Fala... Explica pra ele. Mas como que meu meu falar? É porque ele é treinado, é. Pra isso. Explica. Como se fosse explicar normal. Fala pra ele onde é. Ah, tá. Não, mas é seguindo a aula... Fala com ele que ele me leva lá. Só explicar pra ele. Pra lá. Vem. Mas como? Vai. É pra cá. Um quilômetro pra cá. Um quilômetro. O que a gente faz? Explica mais direitinho. Eu não sei falar cano em inglês. Porra, falta de consideração, velho. É, mas eu tenho que aprender no curso, né? Porra, bicho. Nem pra ajudar o cego, velho. Não, eu tô tentando ajudar o cachorro. Você disse que não dá pra falar com você aqui. Tem que ser com o cachorro. É, pô. É, ele é treinado pra isso. Aí tem que ajudar o cachorro, tem que lhe ajudar. Não, se tu não quiser se ajudar, era só ter falado, pô. Eu tentei, né, velho. Pra ajudar, não. Pra ajudar, não. Você é mais educado, pô. Eu me empenhando aqui, eu me esforçando. Você é mais educado, pô. Até sinal eu fiz. Porra, só tá sendo muito leigo. É, eu não tive curso, né? Bom, isso tá complicado, velho. É, né? Só tem que ter consideração, da pô. Eu vou voltar pro curso, aí eu aprendo a falar o cano em inglês e ensino. Tá bom, aguardo o processo, então. Tá certo, tá certo. 17 minutos, meu irmão. Voltando? É. Fala pra ele, fala isso pra ele, pô. 17 minutos, voltando? Mas ele vai entender? Sim, sim. Ele é treinado. Mas ele é mesmo? Fala, fala Léo e dá a ordem. Fala tipo 17, fala... Mas como que eu vou... Mas você pode falar? Não, mas explica melhor, porque eu não sei onde é. Mas a gente também não. Tu não falou agora, explica pra... Pô, vocês não... Fica a gente, então. Então vamos. Pô, vocês não querem me ajudar aí, certo? Não, vamos com a gente. Rapaz, vocês não querem ajudar o seco, falta de consideração. Não, você pode ir com a gente, a gente tá indo pra esse caminho, vamos. Não, vou falar só mais uma coisa, então. É uma pegadinha. Não, eu imaginei. Mito, chega em algum comércio, pega algo e fala que é passa do Neymar e não paga. Se for questionado, você mostra uma foto sua com ele. Oi, irmão. Tem colé? Tem colé? Tem. Tem de quê? Cajá, tem... Eu vou querer um limão. Limão. É. Valeu, obrigado. Oi? Obrigado. É, o picolé. Não, eu tenho que pagar. Oi? Tem que pagar. Ah, eu esqueci, não preciso pagar não, pô. Por que não vai pagar? É porque eu sou passa de Neymar. Oxe, virgem, nossa. Oi? Neymar. Tranquilo, valeu. Oi? Tem que pagar. É o quê? Tem que pagar. É porque eu não pago mais não, pô. Hã? Eu não pago mais nada não. Por quê? É porque eu sou passa de Neymar. Eu não pago mais nada não, pô. Tem uns dois meses que eu não pago nada mais não. Mas aí você tem que me pagar, pô. Não, mas agora eu não pago mais não, porque eu sou passa de Neymar, pô. É sério. Mas como é que eu vou levar meu picolé, não vai pagar não, é? Não, rapaz, tu não entender. Eu vou te mostrar. É porque tu não tá entendendo. Ó, se eu te mostrar, fica melhor. Tu vai entender. Aqui, ó. Ó. Eu e Neymar. E o quê que tem? E o picolé? Eu sou passa dele. Quem vai pagar o picolé? O senhor tá querendo diminuir o menino Ney? Não, senhor. Você vai me pagar o picolé, rapaz. Oxe, é porque eu sou passa de Neymar. Você vai me pagar o picolé, rapaz. Se não, eu chamar a polícia pra você. Como é que fica a minha situação? Tu vai pegar meu picolé e não vai pagar não, é? É porque eu sou passa de Neymar. E tu passa do caralho, que porra, rapaz. Rapaz, o senhor tá querendo me diminuir o menino Ney, é? O que é que eu ia pagar, pô? Não, eu não pago mais nada não, pô. Por que tu não paga? Porque eu sou passa de Neymar agora. Oxe, vai, Neymar. É sério. Eu vou te mostrar. Tá achando que é mentira minha, né? Olha aqui, ó. Neymar? É. Oxe, eu quero saber, meu irmão. O senhor tá querendo diminuir o menino Ney, é? Não, bora, bora. Aí como é que fica a minha situação? Tem que pagar, né? O senhor não paga mais nada não, eu sou passa do menino Ney, pô. Agora deu, viu? O senhor quer falar com ele? Não, não. Tem que pagar o picolé. Rapaz, que atitudezinha do senhor, viu? Eu vou dar picolé de graça, viu? Você tá querendo diminuir a gente, é? Eu vou chamar a polícia pra você. Rapaz, se o senhor chamar a polícia... Pague meu picolé! Pague meu picolé! Rapaz, que atitudezinha, viu? Pague meu picolé, rapaz? Se eu chamar o policial e ele ver minha foto com o Neymar, não vai ficar ruim pro senhor e ele ver a foto com o Neymar. Chame, polícia! Rapaz... Pague meu picolé! Rapaz... Me dá o dinheiro a sete reais. Acho que o senhor não entendeu. Pague meu picolé! Eu vou mostrar outra foto com o Neymar. Rapaz... Oxe, rapaz! Que atitudezinha, hein? Que atitudezinha, porra! Oxe! E eu tô perdendo o tempo contigo. Rapaz, que atitudezinha de salafrário do senhor, viu? Oxe, meu. Agora pude. Vai, rapaz! Vai, rapaz! É o que eu sou... Ó, ó aqui, ó. Eu tenho mais de um, ó. Tem outro aqui também, ó, com ele, ó. Ó. Eu quero saber desses caras, não. Esses comem mole, meu irmão. O cara é o meu... Rapaz, que desrespeito com o menino Neymar, viu? Oxe, agora eu vou dar picolé a macho. A macho não, né, Neymar? Tá querendo diminuir ele aqui, ó? Bora, bora, meu irmão. Rapaz, que atitudezinha do senhor, viu? Eu vou tá dando picolé aos machos agora? Eu não sou entendendo não que eu sou o pastor do Neymar, não é? Porra de pastor de Neymar! Eu vou falar mais uma coisa. Eu vou pagar. Eu posso pagar? Eu vou pagar. Me dá o dinheiro, vá. Eu vou dar. Que passe de Neymar, rapaz. Ih, eu tenho nada a ver com o Neymar. Mas o senhor não conhece não o menino Neymar, não é? Ih, eu quero saber de Neymar, rapaz. Eu quero saber do dinheiro que eu bolso, rapaz. Eu vou pagar, então. Pague. Rapaz. Menino Neymar. Todo mundo viu, viu? Ó, graça aí, meu irmão. Rapaz, não existe não o que o senhor fez, não, viu? Oxe, esses caras aí é ricos. Porra, nada a ver. O senhor desmereceu mesmo o meu trabalho agora, viu? Ah, vou botar picolé a ninguém, meu irmão. Não, ninguém não. É o passe de Neymar. Eu já perdi o tempo contigo, rapaz. Porra, bicho, aguarde o processo, viu? Bicho, não devia o processo que devia. Eu vou botar dois. Bota também. Vou falar só mais uma coisa pro senhor. Diga. Eu vou pagar o picolé, que é uma pegadinha, na verdade. O que eu falar pro senhor? É uma pegadinha, na verdade. Eu vou levar o picolé. Ah, moço. É isso, rapaz. Eu vou levar o picolé, rapaz. É uma pegadinha, pode ficar tranquilo. Eu vou querer o picolé de limão. Mais do seu, senhor. O picolé é do senhor, eu vou até pegar o juízo do senhor. Diz o pico do senhor aí. 96,14. 96,14. 5,3. 5,3. Cinquentinha paga esse picolé aí. Pronto. Jailson? Jailson, se nasce tudo bem. Pronto. Cinquentinha pelo picolé, tá fechado? Tá fechado.